Sinta que Jesus Está aqui presente Sinta que vitória Ele tem pra te dar Sinta pela fé Chegou a tua hora Sinta que tua vida Começou a mudar Quando Deus prova o crente Ele se ressente Se sente sozinho Fica a lamentar A noite se alonga Parece que o dia Não vai mais raia Antes que ele pereça Nosso Jesus chega Segura a sua mão Faz ele repousar A tristeza passa No rio da graça Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar A tristeza passa Só no rio da graça Começa a nadar Sim, deste ambiente começou a mudar Sinta que Jesus Sempre a caminhar Sempre a caminhar Com os pés cansados Pelo sol queimado Não pode parar Quando chega no rio da graça Quando chega no rio da graça Com água nos ombros Ele não consegue mais atravessar Se deitar gostoso Se deitar gostoso e cheio de gozo Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar Se deitar gostoso e cheio de gozo Começa a nadar Começa a nadar Se deitar gostoso e cheio de gozo Começa a nadar Começa a nadar Comece a nadar A tristeza passa no rio da graça Comece a nadar Comece a nadar Comece a nadar A tristeza passa no rio da graça Comece a nadar Comece a nadar